Olá, associadas e associadas, meu nome é Silmara e hoje eu vim fazer para vocês o treino de fortalecimento do corpo. Vamos lá? O primeiro exercício é a shoulder bridge. Como que funciona? Nós vamos deitar no mochonete com as costas apoiadas e as mãos ao lado do corpo. Então, você vai subir o seu quadril. É muito importante que você cuide para não fazer a antiversão da pélvica. Deixar ela bem encaixadinha lá, certo? Mantendo aqui, pé firme no chão, você vai elevar a outra pélvica. Você vai fazer pontinho de bailarina para subir, dorso e flexão, ou pé de palhaço, e vai descer aqui. Tá? Ó, é bem importante esse alinhamento. Vou fazer com a outra perna para vocês verem. Subiu e desceu. Mantendo sempre o alinhamento. Cuidado para não deixar o quadril mudar de posição. Ele tem que ficar bem estável. Então, subiu e desceu. Faça uma série com a perna direita. Aí, você já faz com a perna esquerda. Descança um pouquinho e daí, para a próxima série novamente. Nosso segundo exercício se chama Leg Pull Front Support. Como que nós vamos fazer? Com os braços estendidos, apoiados no chão, você vai deixar suas mãos abertas e apoiar as pernas lá atrás. E então, ativa bem as escápulas aqui, não deixa as costas caírem. E você vai se mantendo em uma ponte alta. Muito bem. Agora, você vai subir uma perna, ponta de bailarina, desce. Sobe a outra perna, ponta de bailarina, desce. Nesse exercício, eu tenho muito tempo que o quadril não fique dançando, tá? Principalmente nessa fase aqui de subir a perna. Mantenha a estabilidade. Então, inspira e... O próximo exercício é o Leg Pull Back Support. Então, como ele será feito? Você vai deixar as suas mãos apoiadas aqui, ou assim para fora, ou assim para... Voltadas para você. Fica a seu critério. E aí, você vai subir o seu corpo aqui e alinhar. Você vai inspirar a parada e vai elevar uma perna. Volta. Inspira a parada e leva a outra. Volta. Ok? É muito importante não deixar o quadril cair. Mantenha ele lá em cima alinhado, que o abdômen vem bem. O exercício se chama Swimming. Ele parece mesmo que você está nadando. Então, como vai funcionar? Você vai afastar as suas pernas e os seus braços em V. Deixa o tronco bem estável. O tronco não pode ficar chacoalhando. E você vai mover os seus braços e as suas pernas dessa maneira. Cada vez que eu subir o meu braço esquerdo, a minha perna direita vai subir junto. Ou seja, vai ser isso aqui. Ok? A respiração é no fluxo. Então... É muito importante que você pense na sua cabeça indo para um lado e o seu quadril indo para o outro, criando oposição. Você vai pensar em abrir os espaços articulares. Pense em expandir. É muito importante que você não faça esse tipo de contração aqui no seu pé, ok? Abra os espaços. Abra o espaço entre a orelha e os ombros. Abra o espaço aqui entre a cintura e o quadril, sempre pensando nas laterais. Certo? O exercício é uma abdominal curtinha. Então, como vai funcionar? Vocês vão deitar de barriga para cima. O joelho vai ficar perto já aqui do peitoral, ok? E aí, a mão vai ficar aqui. As mãos vão ficar ao lado do tronco, estendidas e bem apoiadas. E aí, você vai fazer força com o seu quadril para levantar, para aproximar o joelho aqui do peito. E não dá impulso para que o movimento aconteça. Ou seja, é isso aqui. E não isso. Ok? Preciso ter concentração. Então... É muito importante também manter o controle dos ombros, porque a tendência é o ombro subir e fazer a sua rotação aqui. Não pode, tá? Então, esse foi o treino de hoje. Eu espero que vocês gostem, que consigam fazer aí no conforto do lado de vocês. E espero que em breve nós possamos nos encontrar. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!